Caraca, agora eu quero dar aquele gritão de qualidade, aí cê estraga o ritmo. Fala, pessoal, tudo bem com você? Não, 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 aí cê te fala, senão tem grito nem que a Bia Bisbá que a mãe dele reagiu, né? Não, sem gritos hoje, sem gritos. Então, rapaziada, sem mais nem menos, pega a visão, esquece. Papaios na batata! Se tem o Papaios, tem Aromaster, se tem Aromaster, se tem Aromaster, tem papaios. Batata! Fazia bastante, tinha feito energia também. Fuitar, fritar batatinha hoje. Pô, uma saudade do Papaios, mano, do Papaios, do Aromaster, da galera em si, do Omnigrupo, né? Mano, a gente vai estar reagindo ao rap do Sexte do Sinistro, Homem-Aranha, nós sabemos se essa igreja do Papaios, ela tá no fim de uma galera, beleza? Ana, que provavelmente é do Omnigrupo, no final eu golei o nome de todo mundo, eu e minha mãe, no caso, tá ligado? É do Homem-Aranha Novo? Do Novo Homem-Aranha, no caso são os vilões, mas são os seis caras lá, tá ligado? Ah, eu assisti com a Valente. Assisti primeiro aquela. Comentem se vocês assistiram, qual foi sua experiência assistindo o filme, pra mim, a opinião foi um dos melhores filmes que eu já assisti da Marvel, se não o melhor, tá ligado? Ai, adorei, como a primeira varinha apareceu. E é isso aí, papai, qualquer pessoa do Omnigrupo que tiver vendo esse vídeo, mano, cês são foda, de certeza que esse pão vai tá foda. Primeira vez que no canal eu não parecia se inscrevendo, deixando esse like, certo? Quando eu vou te ver aí, eu sei. Beleza, eu não vou te ver aí, eu sei. Lindo do vídeo, não é o primeiro ano de descrição, e agora a sua reação, sem enrolação. 3, 2, 1, 1, 2, 1. Mix massa e aeromarca, também, TDKR, depois eu vou deixar ficar chato, né? Não é TDK não, cara? Olha só o óleo. Eu sou eu, você é o novo Tony Stark Inconresponsável pela minha morte Por esse ataque Ritter Parker Foda-se de quem queria Fazer você por com sua namoradinha Deveria saber controlar essa boca Você é esperto Nível Vingadores Vou fazer isso certo Você chama um de herói Brota de ferro Com capaz de deter os elementais So help Mistério Como é que é bem? Como é que é bem? Ai eu tinha pena dele Eu tinha pena dele Só Olá Olá Era o tio dele então Era o tio dele Era o tio dele Era o tio dele Era o tio dele Eu vou te falar velho Te dá distantes mundos paralelos Essas variantes sabem da verdade Obrigado Obrigado Seus filhos de Nova Iorque O Homem-Aranha é Peter Parker Nós sabemos seu segredo Nós sabemos seu medo Se ficar sozinho Sem nenhum amigo Seus estômagos Deuses não perdem Os de seu sentido Não está conseguindo O Homem-Aranha não faz mais vivo Seus piores inimigos Sextretor Sinistro É o Natal, ó o Boi É o Alado, ó o Alado É o Alado Tá aí, quem sabe ajudar? E aí, Pernambuco Ah, velho E aí, Pernambuco É da interpretação a obra, né? Fala aí, Fala aí Vou fazer uma força ilimitada de energia Mas com a falha da minha invenção Os preços controlam minha mente e o meu coração Você que manda soltar, então você vai Nem todos pode salvar E o fracassi também fazendo um bem Então morra agora tentando parar esse trem Eu tinha um aranha em minhas mãos e tava prestes a ganhar Fala aí, Fala aí Fala aí, Fala aí Fala aí Duente mesmo Como vocês foram capazes Ser os inúteis e covardes Sorriso a dede, só em dentre meus dentes Quem vai ser vingar de todos É o duente Se mate todos com o meu planador Aranha, pô Queremos ter todo o poder Minha proposta agora é hora da escolha De um lado as crianças e de outra a sua mala escolha Salva todos é impossível Escolha Isso tudo é tão difícil Escolha Eu sei seu nome então não fuja ou terá mais morte Nós temos Peter Escolha Ai Você tem tudo que quer Mas o mundo te obriga a escolher Vem Peter Peter Vai continuar mentindo até pra você O que está fazendo é piada Não precisamos de conserto nem nada Se pegue a loucura Se pegue a loucura E venha me matar Nós sabemos seu segredo Nós sabemos seu medo De ficar sozinho Sem nenhum amigo Esses tomam Os índios é o sentido Não está conseguindo Jovem Aranha Não vai sair vivo Se é pior Se é pior Inimigos Se é estretor Sinistro Carai mano que Projeto Tem que levantar né mano Mano que bagulho de Rapaziada Projeto muito bala É Ficou com um beat na mente É né ligado É muito bom né Mano eu quero falar também Mais dentro da edição mano Que edição linda velho Projeto geral está muito bravado Pô A edição me prendeu de início ao fim mano Que veio do filme tá ligado Os cara puxou a tipografia do filme Deve ter dado um tramo do caraca Fazer tudo isso mano Agora eu vou me assistindo um pouco Mais de tipografia ali ali Que edição de vídeo Mano é um tramo do caraca Fazer o que esses cara faz mano Muito foda Fora a questão de áudio né Mixagem, masterização E o projeto de início ao fim Tá perfeito rapaziada Na moral Não, o que você tava falando Não foda Não foda Vamos falar Peraí tirar o filme daí Então o O homem de areia lá Você falou que tio dele não é tio Não Na letra tá lá Que tio dele Ele matou o tio no caso do Peter Parker Tá ligado Ah tá isso aí eu sei Eu pense que tá falando Que o cara é tio dele Sim No caso não foi que matou É que o parceiro dele queria um carro Só que Como ele demorou pra Pra assentar se ia dar o carro ou não O parceiro dele atirou no avô Só que ele acabou levando Ele meio que é a culpa Saca Aí por isso que foi Mas depois de sair Ele se resolveu com Com o Dobe E eles viraram amigos O Homem-Aranha e o Peter Parker Que no caso não foi o Dobe Daquela Do primeiro Homem-Aranha Ele pegou Que no caso é o canal da RG E acabou se descontrolando Tá ligado Não conseguiu se controlar Vocês viram o filme novo Maravilhoso Tanto o filme quanto o som tá muito foda E os caras conseguiram trazer tudo Tá ligado No caso sobre assistência sinistra Agora tem que trazer o Som dos 3 Homem-Aranha Agora é Será? A Iron Massa No canal do Iron Massa Do papai Sei lá atrás A Magia O Hilton Estranho É É porque abrange Mais o Multiverso Vai através dele Que abriu todos os multiversos Ó Eu tô com uma teoria Que o Loki já mexe mais com o multiverso Tá ligado? Eu não sei se o multiverso começou o Loki No caso O Homem-Aranha começou No momento que mexe lá Tá ligado? E o próximo? Porque vai ter o Dodo Estranho Vai ter o filme do Dodo Estranho ainda Tá ligado? Mexendo que o multiverso não fechou E como abriu um Loki Vai ter um filme abrangindo Isso aí também na série Nossa, na série não Não vai ter um filme abrangindo Sobre a série A gente maravilhosa Adoro ainda Fazendo bom nesse Minha irmã no caso Pô, panzasse Mano, vou tá lendo aqui agora Tá ligado? É... A descrição aqui Dando os créditos pra todos os cantores Cantaram, beleza? Eita, tipo Parabéns demais aí de novo a todos Todo mundo fez parte Em sua produção em geral Mano tá muito foda Eu curti bastante Mas essa edição de vídeos Que eu tenho que me mandaram demais E é isso Ali os créditos Todos os direitos Da Paraná Mago A Minha Aranha Respetivos Criadores Letra e Voz do... E o Doutor... Shopping Pagando? Letra e Voz do Tok Tok Foi pelo Papaios da Batata Homem e Areia Foi pelo Fandube Extreme Lagarto Otávio Sim, acertei! Eu falei que o Lagarto Foi feito pelo Otávio Eu gravei a voz do Otávio Tá ligado? Muito foda Eletro foi pelo Henrique Mendonça Que mandou bastante também Mano, cê é doido Doente vez Fresh Fronik E mãe, no caso o Fresh Fronik Foi aquele cara lá Cantou o Rap no Speed Pra ele Cada assassinar Tentei ver o meu lado Mano, que sonho foda Eu baixei essa sessão quase todo dia Eu fui escutando Tudo que eu pedi Hoje Cara, aquele pessoa que matei Eu perdi Não dá, não dá Eu pego aqui do balão O cara é muito foda Cara, sou fã Meu Deus do céu De vocês né, rapaziada Edição Otávio Death Zeno e o Mar Como eu falei Mano, dá muito tempo fazer isso Foi três editores Parabéns de novo os três Mano, eu adoro muito Curti bastante Foi muito bravo Ó, Mix Master Mix Master No caso foi pelo Henrique E Voz do Mistério Foi pelo Lauren Master Muito bravo também Beat, Caos E a Thumbt foi pelo show A Thumbt também ficou muito linda Tá ligado? Parabéns aí Todo mundo que faz projeto Pra fazer a sessão foda E é isso Fiquem com o vídeo na descrição Gente, vai lá no Instagram Vamos ver É isso aí Amém Beijo Amém Amém Sobre o segredo de herói de Nova York O Homem-Aranha é Peter Parker Servo da verdade Ele é Peter Parker Dizem só eu Seu novo Tony Stark O único responsável pela minha morte Por esse ataque É Peter Parker Você disse que queria Passaram-se em pouco só